Durante o último ano, estivemos produzindo compostos de LSCF, com o objetivo de otimizar a produção de membranas para a separação de oxigênio, o que constitui o desafio atual, pois permitiria a introdução de processos de geração de energia mais eficientes e ambientalmente abrigáveis. Grande preocupação dos países nos dias atuais. Analisamos propriedades cristalográficas, morfológicas e estruturais dessas membranas. Para melhor entendimento, é preciso saber que o LSCF é baseado em estruturas de perovisquitas e, por esse motivo, apresenta fluxos de oxigênio superiores em relação às outras membranas. Os compostos de perovisquitas são cerâmicas cristalinas de estrutura cúbica, como mostrado na figura representada, onde o sítio A apresenta um cátion grande, como por exemplo, metais alcalinos, aqualinos terrosos e também terras raras, e se localiza nos vértices da célula unitária. Já o sítio B representa um cátion menor, como por exemplo, metal de transição, e estão localizados no centro. Por fim, temos os ânions de oxigênio, que ficam localizados ao centro da face da célula unitária. Acima de 700 graus, eles conduzem íons de oxigênio que se difundem através da rede cristalina por meio de vacâncias de oxigênio, ou também de defeitos. Pois em altas temperaturas, essas estruturas ficam de certa forma desorganizadas, formando assim essas vacâncias. Na imagem mostrada, vemos uma estrutura cúbica perfeita. Metodologia utilizada A escolha da composição LSF se justifica por esta apresentar na literatura resultados excelentes de permeabilidade ao oxigênio em altas temperaturas. Os materiais de partilhas utilizados foram nitratos e carbonatos de elementos de lantânio, estrôncio, cobalto e ferro, além do hidróxido de potássio como agente mineralizador. Quantidades estequiométricas de carbonatos de lantânio foram dispersas em 100 ml de água e destilada sob agitação magnética constante, e temperatura controlada de 60 graus Celsius por 30 minutos. Em seguida, foram adicionados nitratos de estróxido, nitratos de cobalto e ferro, em intervalos de 30 minutos. Por fim, adicionamos hidróxido de potássio em agitação por 1 hora. A solução final foi transferida para o reator hidrotérmico, acondicionando em um forno tipo mufla a 150 graus Celsius por 5 horas. Após o tratamento hidrotérmico e cristalização, o pó foi submetido a lixiviação ácida em centrífuga, na velocidade de 3.000 RPM, durante 10 minutos, lavado, seco e então calcinado a 900 graus Celsius por 4 horas, com taxa de aquecimento de 3 graus por minuto. Os pós-cerâmicos de LSCF obtidos por diferentes tempos de cristalização da síntese hidrotérmica e calcinados a 900 graus Celsius foram caracterizados por difração de raio-x, para verificação da evolução das fases cristalinas. As análises de difração de raio-x confirmaram a presença da fase perovisquita cúbica do sistema LSCF, como mostrado na figura. Na imagem está um pouco do pó de LSCF que foi produzido. Meu nome é Celso e esse é meu vídeo para o 27º Seminário de Iniciação Científica da UFSC. Agradeço a atenção de todos.